A decoração verde e vermelha das mesas e das bandeirinhas já mostrava que o evento seria temático. Na noite de sexta-feira, dia 13 de maio, aconteceu no Salão Social de um clube da cidade o Jantar Luso Brasileiro, promovido pelo Lions Club. Esse foi mais um evento realizado pela instituição que existe em Indaiatuba desde 1959 e tem como premissa servir a comunidade e estimular o voluntariado em serviços comunitários e também humanitários. E com o objetivo de angariar renda para o fundo de assistência do Lions Club de Indaiatuba, o FALI, que aconteceu o jantar inspirado na cultura portuguesa. No cardápio, queijo, salame, saladas, chouriços e alheiras. E claro que o bacalhau não poderia ficar de fora do menu, tinha o estilo português e com natas. A cantora Kika Baldecerini foi a responsável pela trilha sonora do jantar, que contou com um repertório de canções brasileiras, mas também homenageou a cultura luso com alguns fados. O fado é um típico estilo musical português que foi considerado pela Unesco como um patrimônio oral e imaterial da humanidade. Toda renda arrecadada com o jantar luso brasileiro será destinada a FALI, que atualmente atende diversas instituições da cidade, além de promover cursos profissionalizantes abertos à população.